Para você ligado na TV Oficina Brasil, estamos aqui no quarto e penúltimo dia da feira Automec. Hoje vamos falar com alguns dos principais expositores que estão por aqui trazendo as suas novidades. São eles, Delphi, NGK e Rede Pitstop. Vamos lá com a gente? Bora! Para você ligado na TV Oficina Brasil, estou aqui com a Mauri Oliveira, diretor de aftermarket da Delphi para a América Latina, que vai falar um pouco sobre a Delphi na Automec, a participação, como foram esses quatro dias de evento. Fala um pouquinho para a gente. Gente, primeiro eu quero agradecer a vocês pelo espaço, pela confiança de estar vindo aqui falar com a gente. E realmente a feira esse ano está surpreendendo a gente, o investimento que nós fizemos com certeza vai ter um retorno muito bom. Como vocês podem ver, a Delphi está com o stand lotado quase que todos os dias, todas as horas, a partir do momento que abre a feira até o momento que encerra a feira. Então está sendo muito produtivo para a gente, muitas reuniões, muitos clientes visitando, está sendo muito bom. Quanto às novidades que a Delphi traz para a feira, quais seriam os principais lançamentos a se destacar que a Delphi trouxe para essa 14ª Automec? A Delphi trouxe a maioria dos portfólios que ela tem hoje para serem vendidos na América do Sul. Então ela também está reforçando um conceito que a gente está chamando de Start, Go and Stop. O que quer dizer isso? Isso é para mostrar para os usuários das peças que a Delphi tem todas as peças, desde a ignição do veículo para o veículo andar e para o veículo parar. Então soluções de segurança, soluções de ignição, soluções de conforto térmico, todo o complemento de portfólio. A Delphi já lançou mais de 1.070 peças entre hoje e um ano atrás. E só na Automec são mais de 970 novos Party Numbers que a gente está mostrando para o nosso amigo mecânico. Tá certo. Então para você que ainda não veio para a feira Automec e está assistindo a TV Oficina Brasil, queria que você mandasse um recado, Maurinho. Gente, venham. A feira está muito legal. O assunto aqui está bombando e a gente tem novidades. Se vocês vierem visitar o stand da Delphi, a gente está fazendo um sorteio hoje de uma caixa de ferramentas completa. Então venham, visite, aprendam sobre os produtos da Delphi e ainda concorram a uma caixa de ferramentas. Agora estamos aqui com o José Eduardo, subchefe de assistência técnica da NGK. Ele vai falar um pouco para a gente sobre as principais novidades e o que a NGK está trazendo aqui para a 14ª Automec. Boa tarde, José Eduardo. Boa tarde. Na Automec hoje nós estamos trazendo a nossa linha de bobinas, lançando aqui 8 tipos. Esses 8 tipos cobrem 68 novas aplicações para as principais marcas aí, GM, Fiat, Ford e Toyota. Então ampliando aí toda a cobertura do mercado nacional em relação a bobinas de ignição. Além disso também, temos a nossa linha de velas especiais, que é a G-Power, que é um tipo platina. Temos também a linha Iridium, que é uma vela... Essas duas velas, elas vêm maiormente aí para atender aqueles clientes que gostam de fazer uma melhoria no veículo, que normalmente usam uma vela convencional, eles conseguem aí melhorar a performance do veículo utilizando essas velas especiais, que é a G-Power e a tipo Iridium, entendeu? E além disso também temos aí a nossa campanha de 60 anos em comemoração ao nosso aniversário. Então esse ano estamos fazendo o aniversário de 60 anos e aí estamos lançando a campanha, onde a NGK faz o aniversário de 60 anos e quem ganha é o nosso cliente. Então são mais de 120 prêmios, desculpa, na verdade são 120 prêmios, onde vamos estar aí brindando aos nossos clientes que compram os produtos da NGK. Tá certo. E para quem ainda não conheceu esse belo estande da NGK aqui na Automec, ainda tem tempo de vir para o último dia de evento? Tem algum recado para mandar? Com certeza. A gente convida aí todos os nossos clientes para chegarem ao nosso estande e conhecer as nossas linhas de novos produtos, principalmente as bobinas, as velas especiais e toda a nossa linha que eles já conhecem. Então a gente convida todos aí, serão muito bem recebidos aqui no nosso estande. Para você ligado na TV Oficina Brasil, estamos aqui agora no estande da Rede Pit Stop com o diretor da empresa, o Paulo Fabiano, que vai falar um pouco para a gente sobre as novidades trazidas aqui para a feira e como ele está sentindo a presença do público aqui principalmente no estande da Pit Stop. Olá, boa tarde, ouvintes aí que estão nos assistindo aí através do canal da Oficina Brasil. Prazer em poder dar essa entrevista para vocês. A feira até agora está sendo muito boa, muito produtiva. Estamos sentindo um aumento de público importante em relação à edição passada, pelo menos conosco aqui. Já é o segundo ano consecutivo, segunda edição consecutiva, desculpa que a gente participe. E para nós até agora tem sido um sucesso muito grande. Então é uma feira muito positiva. E para quem ainda não conhece o estande, aqui o espaço da Rede Pit Stop e ainda tem a oportunidade de vir amanhã no último dia de evento, tem um recado para poder mandar? Claro, a gente está aqui trazendo um novo conceito de loja, de loja de varejo, num formato diferente, mais moderno, inovador, arrojado, como tudo que a gente sempre propôs a fazer com a Rede Pit Stop. Então convido a todos aqueles varejistas que ainda não viram, virem conhecer o conserto e aí a gente possa trabalhar junto com vocês aí no futuro, se tornando membros da rede. E para você que é reparador, conhecer o nosso modelo, conhecer o que a gente faz para que você possa ter em um dos nossos 1.300 pontos de venda um lugar para o seu abastecimento que você possa adquirir os produtos das melhores marcas, das fabricantes no Brasil, nos melhores pontos de venda de varejo. Quanto à Rede Pit Stop aqui nesse espaço, como você pode classificar algo que seja a maior novidade trazida aqui para a feira? A maior novidade que nós trouxemos para a feira foi o que nós denominamos de área de venda de varejo. Ou seja, a gente está trazendo um conceito de gerenciamento de categoria, de planograma, processos de venda de produtos que o próprio cliente pode interagir e pegar o produto dentro da loja. Então a gente tem todo um conceito de desenvolver que tipo de produto, quais categorias, quais os produtos e as marcas que mais agregam valor para o negócio dentro daquela mesa ou região onde ele está. Então a gente tem toda uma inteligência que traz isso para a gente fazer o layout externo da loja. Para aqueles que não viram também podem vir aqui, a gente trouxe óculos de realidade virtual para ver simulações de lojas de diversos tamanhos. Está bem legal aqui para quem quiser ver e conhecer essa principal novidade que a gente está trazendo esse ano. Está certo. Este foi o stand da Rede Pit Stop. Para você que acompanha a TV Oficina Brasil, fique ligado. Essa foi a cobertura do quarto dia de feira. E você fica ligado nisso e muito mais aqui na TV Oficina Brasil e nos nossos canais, nas redes sociais que você já conhece. E você fica ligado nisso e muito mais aqui na TV Oficina Brasil. E você fica ligado nisso e muito mais aqui na TV Oficina Brasil.